Dona Árvore, estou procurando o paraíso que existe além da correnteza. A senhora já ouviu falar? Passarinho me falou, subindo sempre a corrente, você vai ver de repente. Um lugar tão raro e belo, dizem que é a nascente desse rio que você mora. Lá é tão lindo, a água é transparente, dizem que tem tanta árvore, não falta uma semente. Mas amigo, você sabe, passarinho mente. Mas que brilho é esse, meu Deus? Mas que brilho é esse? Que vem de um peixe que vive na lama, no barro, no lodo? Mas que brilho é esse, meu Deus? Que brilho é esse? Diga minha voz, está bem perto, sou eu a língua negra, fico esperto. Está me vendo agora? Quem é você? Eu sou a língua negra, não vê? E onde você está? Por toda parte. E onde você está? Está em um campo acima da superfície? Já sai quem fala, tirado na língua negra? Não está me vendo não, meu filho? Você dorme no meu colo? Ah, você é uma raiz, curto, mais ou menos, meu filho. Eu estou plantado aqui, do lado e fora do rio. Eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore. E o que é uma árvore? Não polui o rio. Polui. Ai, patinha. Eu sou muito gostosa, sabe? Vinhentinho. Alto lá. Quem fala? Cabo raso, flatiante, fronteira, afluente. Silêncio. E o que é uma afluente? Não se faça de bobo, peixinho. Até parece que você não estava se divertindo nas minhas águas lindas. Afluente, esse bracinho de água que eu preciso saber no rio, não vai entrar lá de lá. Mas não pense que vai me rolar com esse papô, hein? Não deixarei você entrar em meus domínios, se é este o seu plano. Está olhando o quê? Eu não estou olhando nada não. Quem é você? Você sabe que eu estou aqui no rio, homem mau. Primeiro, eu ainda não sou homem, sou menino, tá? Tá, 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 eu não sou mal, eu só queria saber quem é você. Comprei o nome. Eu sou um cascudo douradinho. Prazer. Cascudo, peixinho. Menino, menino, prazer. Eu nunca vi um peixe com uma lata presa na nadadeira. E pior eu, que nunca vi um menino falar com peixe. Meu irmão. Não é um brilho qualquer. É brilho que vem de um peixe que brilha. Por ser o que é. Brilho de lata não é. Não é um brilho qualquer. É brilho que vem de um peixe que brilha. Por ser o que é. E aí, peraí, peraí, peraí. O cascudinho é um peixinho tão feinho. Tão sujinho. Irradinho. O cascudinho esquisitinho, ó. Que pra salvar o rio não serve de nada. Mas como é corajoso e teimoso. Fora de preservação com um discurso caloroso. Pode fazer isso com a nadadeira amarrada. É, ele voltou pro rio poluído. Porque ele queria ajudar. Ele pegou uma semente de goiaba pra poder plantar. E pelo caminho ele foi pensando. Como um homem pode fazer tão mal para o seu lado. E foi pensando. Melhor ainda que limpar é não sujar. Douradinho é um peixinho. Tão feinho, tão sujinho. Mirradinho, um cascudinho esquisitinho. Pra salvar o rio não serve de nada. Mas como é corajoso e teimoso. Fala de preservação com um discurso caloroso. Pode fazer isso com a nadadeira amarrada. Ele voltou para o rio poluído. Pois queria ajudar. Ele pegou uma semente de goiaba pra poder plantar. Pelo caminho foi pensando. Como um homem pode fazer tão mal para o seu lado. E foi pensando. Melhor ainda que limpar é não sujar. Ele voltou para o rio poluído. Pois queria ajudar. Ele pegou uma semente de goiaba pra poder plantar. Pelo caminho foi pensando. Como um homem pode fazer tão mal para o seu lado. E foi pensando. Melhor ainda que limpar é não sujar. E foi pensando. Melhor ainda que limpar é não sujar. Oh, yeah. Aplausos